Olá, ARMYs, como estão? O cronograma do BTS Festa 2024 saiu oficialmente. Este ano, parte da festa acontecerá com todos os sete membros do BTS ainda em pausa devido às suas obrigações militares. No entanto, os fãs podem esperar vários eventos agendados de 2 a 13 de junho, incluindo o Bang Bang Con em 4 de junho, bem como três eventos misteriosos marcados para 5 e 7 de junho. A boa notícia é que o DIN está programado para ser dispensado do cargo em 12 de junho e participará do evento. No dia 1º, a Big Hit anunciou, por meio de um comunicado de imprensa na plataforma de mídia sul-coreana Ives, que o DIN está definido para liderar um evento presencial do Festa 2024. A agência citou que o evento será organizado para cumprir o desejo do DIN de passar um tempo com os ARMYs para comemorar o dia de estreia do grupo. A Big Hit Music declarou em seu comunicado à imprensa. Este evento foi preparado para cumprir o desejo do DIN de passar um tempo significativo com o ARMY pessoalmente no dia da estreia do BTS. Convidamos você a se juntar a nós enquanto expressamos nossa gratidão por seu amor inabalável pelo BTS. O próximo evento presencial Festa 2024 será realizado em duas fases. A primeira sessão é chamada de Saudações de DIN, enquanto a segunda é intitulada Mensagem de DIN 13 de junho de 2024. Ambas as sessões serão realizadas na Jansil Arena no Jansil Esportes Complex em Seul, que tem capacidade para acomodar 20 mil pessoas. Embora a primeira sessão não seja transmitida ao vivo em nenhum lugar, a segunda estará disponível para transmissão ao vivo no Ives exclusivamente para os fãs que possuem a ARMY membership. No entanto, muitos ARMYs estarão transmitindo a live no X. O ARMY membership é o fã-clube oficial do BTS. Ele é um serviço pago que disponibiliza coisas exclusivas do grupo no aplicativo Ives e o Ives Shop, como fotos, vídeos, shows online ou presenciais, dependendo do país. Portanto, só quem possui a assinatura poderá assistir. No entanto, muitos ARMYs estarão transmitindo a live no X. A primeira sessão, também conhecida como Meet & Greet with Jin, acontecerá no dia 13 de junho de 2024, às 15h da tarde, na Coreia, e no Brasil será às 3h da manhã. A duração prevista do evento é de cerca de 3 horas. A Big Hit divulgou as seguintes informações sobre a primeira sessão no Ives. Se você ganhar o sorteio, mas não quiser um abraço, pode substituí-lo por um aperto de mão. A agência garantiu ainda aos fãs que serão tomadas medidas de precaução para evitar a ocorrência de quaisquer incidentes desagradáveis durante o evento presencial. No entanto, todo esse plano mudou. Houve uma grande reviravolta. Com a sessão do fã-mint, anteriormente estava confirmado que o Jin encontraria com os fãs que iriam participar do sorteio para um abraço ou um aperto de mão. Porém, esse momento não foi bem aceito por muitos fãs e uma grande mudança acabou acontecendo nesse segmento. Após reclamações dos fãs, a Hybe cancelou o sorteio do álbum, que foi anunciado como critério para o evento de abraços gratuitos do Jin na festa 2024, que será realizado em 13 de junho. O anúncio recente na qual o Jin sugeriu o evento de abraços gratuitos para sua primeira saudação com os fãs após sua dispensa militar a receber um balde de água fria. Em contraste com a consideração do Jin, a empresa irritou os fãs ao afirmar que, para se qualificar para o sorteio do evento, os fãs teriam que comprar o maior número possível de álbuns no período de 2 a 6 de junho. Os fãs ficaram descontentes com o fato da Hybe estar aproveitando as boas intenções do Jin para aumentar as vendas de álbuns e acharam extremamente ridículo que os fãs que já compraram álbuns antes do período estipulado não pudessem ser considerados para o evento. Muitos também mencionaram a falta de consciência social de como a compra de álbuns em massa é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Portanto, o evento foi cancelado. A Hybe então respondeu que apresentará um plano alternativo o mais rápido possível, que também leva em consideração os fãs que fizeram compras adicionais devido aos critérios anunciados anteriormente. E atualmente, os fãs seguem no aguardo para mais atualizações. Como o nome sugere, a segunda sessão, intitulada Mensagem de Jin, 13 de junho de 2024, será realizada na quinta-feira às 8 da noite na Coreia e às 8 da manhã no Brasil. Será um evento de uma hora de duração, onde o Jin fará diversos performances eletrizantes. A Big Hit Music descreveu a segunda sessão como A segunda sessão durará cerca de uma hora. Jin apresentará várias performances que os ARMYs desejam ver. Os ARMYs estão esperando ansiosamente para dar as boas-vindas ao Jin no próximo evento festa de 2024. Em 1º de junho, Chai Won do Astro realizou seu concerto solo para os fãs brasileiros em São Paulo e deixou o público emocionado ao envolver inesperadamente o Jungkook em sua apresentação. A estreita amizade entre Jungkook e Chai Won é bem conhecida entre os fãs, ambos nasceram em 1997, o que lhes valeu o apelido de 97 Lines. Os fãs ficam emocionados sempre que vêm a dupla juntas, seja para uma música casual ou participando de desafios de dança. Em um vídeo compartilhado por um usuário do X, Chai Won pode ser visto executando os passos da música Seven, enquanto os fãs cantavam junto com ele, palavra por palavra. Além disso, esta não é a primeira vez que Chai Won canta a música. Em outubro de 2023, Jungkook compartilhou um vídeo com ele. A dupla apareceu dançando ao som de Seven. Os fãs rapidamente recorreram às redes sociais para expressarem seu entusiasmo e compartilhar a admiração pela forte amizade entre os dois amigos. Em mais notícias, Jungkook chamou a atenção durante as comemorações do Dia do Orgulho LGBT em Seul e se tornou tendência mundial. O Dia do Orgulho em Seul é um evento que reúne milhares de pessoas na capital da Coreia do Sul para celebrar a diversidade, a igualdade e os direitos da comunidade. Este ano, porém, apareceu um protagonista inesperado nas redes sociais, Jungkook. O nome dele rapidamente se tornou viral nesse dia. O Dia do Orgulho em Seul é comemorado anualmente em 1º de junho. Apesar das restrições impostas pelas autoridades, dezenas de milhares de sul-coreanos reuniram-se no centro da cidade nesta data massiva. A Coreia do Sul ainda possui muitas restrições e é bem conhecida pela sua intolerância para com a comunidade. A Parada do Orgulho em Seul, uma das maiores da Ásia, comemorou este ano seu 25º aniversário. Embora mais uma vez o evento não tenha contado com o aval da Câmara Municipal da capital, atingiu um número recorde de 150 mil participantes. E em meio ao evento, Jungkook tornou-se uma tendência durante as festividades em Seul. E qual foi a razão? Sua canção, Stand Next to You, que acompanhou as pessoas em mais de uma ocasião a pedido dos participantes durante a marcha. As gravações do momento capturaram as pessoas emocionadas ao ouvir a música do Jungkook. Alguns cantaram, outros dançaram e dezenas deles agitaram suas bandeiras ao ritmo da música. De acordo com o último gráfico divulgado no dia 31 do mês passado, o segundo álbum solo do Nanjion entrou na Parada Oficial de Álbuns do Reino Unido na posição 37. Esta é a segunda vez que o álbum solo do Nanjion é listado na Parada de Álbuns do Reino Unido após seu primeiro álbum solo índigo em 2022. Nanjion, que ocupava o 45º lugar na época, também quebrou a pontuação mais alta para um álbum solo. A música título Lost entrou no top 100 do oficial single chart do Reino Unido no número 93. O segundo álbum solo do Nanjion, lançado no dia 24 do mês passado, está ganhando popularidade, ficando em primeiro lugar na Parada de Top Álbum do iTunes em 59 países ao redor do mundo. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.